A Lava Jato é tipo aquela série de TV ruim. Ninguém mais assiste, mas eles insistem em colocá-la no ar. Uma programação que não deu certo para o povo brasileiro. Uma trama que teve cunho político. Tanto que os dois cabeças da Operação Lava Jato, o promotor e o juiz, viraram políticos. Usaram a operação para fazer política. E tudo isso que a gente está vendo hoje foi perseguição ao sistema político, a políticos e a grupos econômicos. Mancharam, acusaram, não provaram e condenaram publicamente muitas pessoas. Tudo com o raio do PowerPoint. Tudo com convicção. Agora, quando o Deltan Moralidade cai na ficha limpa que tanto defendia, por ter provas, por ter documentos e não convicção e não PowerPoint, começa esse alvoroço dessa tal Lava Jato. A Lava Jato só fez bem para um grupo do Ministério Público Federal e para um juiz que virou político com sede de se tornar o justiceiro. Um juiz parcial que combinava pelo WhatsApp, ou melhor, pelo Telegram, com o promotor à sentença. A estratégia. Num país com leis mais firmes, a gente teria outro resultado do que a candidatura. Teria cadeia para ambos. Porque é proibido isso. O direito à defesa. O que a gente viu é uma série de impunidades. Mas, o tempo, quando a justiça do homem não é rápida o suficiente, a divina sempre acontece. E o que está acontecendo hoje com os dois justiceiros é fruto do que plantaram, das ilegalidades acometidas. Eu não vi os deputados da base do Deltan Dallagnol defender que ele colocasse escuta ilegal sem autorização judicial no próprio Ministério Público. Eu não vi nenhum deles defender que ele se apropriasse de diárias do Ministério Público para fazer política. Eu não vi nenhum deles defender os processos que ele responde por vazar informação para a imprensa. Vocês vão falar que ele é inocente sendo que o cara tem dois processos condenados por isso e responde por mais quinze e saiu, pediu exoneração por não ter coragem de encarar o processo e para escapar da ficha limpa? Ora, se vocês defendem a legalidade é para todos, não é só para ele. Como que ele é inocente, é injustiçado se as provas estão conectadas ao processo? Não é a convicção, não é o PowerPoint, são documentos e ele está pagando pelo que fez, como todos, quando erram tem que pagar. O juiz, justiceiro, lá de Maringá, que hoje é senador, também, agora, está respondendo por processos e vai ter direito à defesa. Coisa, deputados e deputadas, que os que eles acusavam nem direito à defesa tiveram, porque eles vazavam as coisas e acusavam publicamente e não dava tempo sequer da defesa se manifestar. O que a gente está vendo hoje é o mundo dando voltas. Eu entendo a reação, eu entendo o nervosismo, acabou o castelo de fantasia, está desligando o programa, a série ruim está chegando ao fim e as pessoas já estão vendo uma outra série, uma outra série de esperança que traz um dia bonito, que traz um Brasil diferente, que faz com que essa síndrome, essa síndrome de maldade suma do nosso país. Por isso, a Lava Jato, que não devia ter sido usada politicamente como foi, chegou ao seu fim e as pessoas não dão mais credibilidade. Ou vocês já acham que o caminhão que passou o Deltan essa semana com muito apoio, ou melhor, sem apoio algum, é por quê? Porque as pessoas descobriram a verdade e a verdade tarda, mas não valha. Lava Jato Política não dá mais. Ninguém aguenta. Vamos desligar essa telinha. Música 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 Música